Abertura Abertura O 180 E o Abertura O 18 Abertura Abertura Leonardo do Porto, Luís D'Arcío, Adorno com as suas mulheres, Luís D'Arcío, Leonardo do Porto, Lerifia Olenha, Luís D'Arcío. Atenção, última chamada. Mácaras 1, né? Mácaras 2, Silvio Pérez e Francisco Ricardo. Silvio Pérez, que ainda não faz. Francisco e Ricardo, a ganha antes. Atenção, ele não está nada. Se não for parecer, vai dar para o alto. Mácaras 2, Silvio Pérez e Francisco. Jócalo Pérez, que ainda não faz. Atenção, o prédio. Obrigado.